Música Voltamos a Brumadinho, Minas Gerais, seis meses depois do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale. Música Todo mundo perdeu tudo que tinha. Eu falo assim que a gente perdeu a gente, sabe? Hoje a gente sente um pouco de abandono. Meio que parece que tá caindo no esquecimento tudo. Eu tenho muita tristeza porque na hora da tragédia eu não estava do lado dele segurando na mão dele. Foi uma coisa pavorosa, mas pra que ele sentisse a mãe perto era uma segurança pra ele. Música Logo na entrada, um primeiro sinal. Um pouquinho adiante, um memorial improvisado. As vítimas do rompimento da barragem da Vale vão muito além da lista que já soma 248 mortos. 22 pessoas seguem desaparecidas. 15 homens e 7 mulheres. Mas todos aqui se sentem atingidos pela tragédia. Todo lugar que você vai, você conhece alguém. Alguém perdeu um parente, perdeu o pai, irmão. É surreal pra mim imaginar que a gente já tá em julho. Não dá pra acreditar que já passaram seis meses. O dia 25 de janeiro pra mim é como se fosse semana passada. A mineira Brumadinho fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Seria uma tranquila cidade, como tantas outras do Brasil, não fosse sua situação geográfica. Ao longe, avistamos as montanhas de minério. De perto, vemos a movimentação sem parar, de caminhões e das mineradoras, num vai e vem constante. E quando olhamos do alto, acompanhamos, seis meses depois, os estragos provocados pelo rompimento da barragem, em 25 de janeiro. Dez milhões de metros cúbicos de rejeito de minério foram despejados nas matas, nas águas, nas casas, nas vidas. Eu não quero ficar aqui mais não. Meus vizinhos já foram todos embora, todo mundo vendendo. O que não vendeu, a casa foi embora. Aí é muito, aqui tá muito isolado aqui pra cima, tá muito ruim de viver aqui. É muito triste aqui, porque o povo aqui já não quer mais... Muitos falam que vão embora, outros falam que vão ficar. Uns falam que vale, vai comprar tudo aqui, outros falam que não. Então é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer aqui ainda. Esse tio tava do lado de lá. Então só viu o rompimento? Na verdade, quando eu cheguei a ver, já tinha... foi muito rápido. Já tinha descido tudo. A imagem dos bombeiros na luta por corpos e sobreviventes é memória recente. Seguimos rumo ao Parque da Cachoeira, um dos lugares mais atingidos pelo rompimento. A lama secou. Uma vegetação brota por aqui, formando um cenário dramático. Como pode algum tipo de vida surgir na lama? Há duas explicações. A primeira, sementes são trazidas pelo vento. A segunda, sementes estariam ali mesmo no solo. Um ambiente muito úmido fez com que elas germinassem, resistindo, inclusive, no ambiente contaminado por rejeitos de minério. Aqui é como se o presente se tornasse o passado ou será o contrário. O passado se tornando presente. E ao longe, avistamos máquinas trabalhando sem cessar. Ela revira o rejeito, igual essas pilhas aqui, foram todas reviradas. Eles vão revirando e os cachorros trabalham junto com eles. Aí, assim que eles localizam o cachorro, consegue farejar alguma coisa, aí a operação para. Aí eles começam a cavar manualmente. Quando os cães farejam algum fragmento de vida, os bombeiros retomam o trabalho manual. A gente conta hoje com drones, com animais e com uma força de bombeiros especializada. A gente segue sem previsão de término das bússolas. Enquanto a gente estiver encontrando segmentos, a gente não passa uma semana sem encontrar pelo menos algum segmento, que é encaminhado ao IML para identificação, a gente permanece nas bússolas. Em 18 de julho, os bombeiros encontraram uma mochila na lama com documentos. Era de uma senhora, Rosária Dias da Cunha. O corpo de Rosária já tinha sido identificado. Aqui a gente que encontrou uma bolsa, tem identificação aqui na bolsa. Ela nos leva a ter algum disco que possa ter algum corpo próximo, né? E aí a gente vai continuar as buscas, trabalhando no local aqui, para dar uma melhor condição para a gente conseguir encontrar algum corpo, alguma coisa que possa acalentar as vítimas aí. Dona Yolanda vive à base de medicamentos. Ela tinha perdido um filho no ano passado e seu outro filho, Robert, é um dos 22 desaparecidos. Ele tinha 19 anos, era funcionário de uma empresa prestadora de serviço de limpeza para a Vale. Você tenta, você levanta, você anda, você espera. Já é seis meses, eu não consegui fazer a minha vida voltar como era antes. Não vou conseguir. Não vou poder despedir dele. Não pude. Não posso abrir um caixão, não posso fazer nada. Nada. Qual é a distância que nós estamos exatamente do rompimento da barragem, Lucas? Provavelmente aqui a gente está a uns 7 quilômetros da B1, onde foi a barragem que se rompeu. E aqui foi um dos lugares mais atingidos, com certeza, pelo rompimento. Em questões de números de residências, aqui foi o lugar mais atingido. Aqui atrás passava uma rua, ligava lá à frente. E aqui todas as casas que tinham nessa rua aqui foram levadas para a lama. E o que a gente vê aqui na redondeza são casas abandonadas como essa, por exemplo? Isso, o mais comum na beirada da lama são residências abandonadas, né? Os próprios moradores retiraram as janelas, as portas, né? Para não ficar no prejuízo tão grande, né? E o mais comum é isso aí, são casas abandonadas. Aqui atrás passava um córrego, né? Que é o ferro e carvão. Que era um córrego limpo. Por aqui, ruas e mais ruas nos lembram uma cidade fantasma. E para onde vai toda essa lama? Todo o material está sendo removido para a mina, atualmente na barragem Menezes 2. E está sendo estudado com o órgão ambiental a possibilidade de todos os rejeitos serem depositados na cava da própria mina, né? No grande buraco que existe na mina, né? Que não vai ter mais aproveitamento econômico futuro. Então, estamos em negociações com o órgão ambiental para que a destinação final desse material seja a cava da mina do feijão. A Vale nos informa que até o momento, apenas 12% da lama foi retirada. Quando rompeu a barragem, a gente estava lá trabalhando como voluntário, a gente estava tentando ajudar na procura, na busca dos corpos, né? E 12 dias depois, após o rompimento da barragem, eu assumi a coordenadoria de defesa civil. Essa casa aqui, o morador está desaparecido, provavelmente ele deve estar soterrado aqui dentro da casa. Naquele mês de janeiro, o Lucas acompanhou nossa equipe até uma das muitas casas totalmente destruídas. Agora, seis meses depois, voltamos lá. É como se o tempo tivesse parado por aqui. O tempo. Esse medidor de nossas vidas. Seguimos para ouvir Anastácia, mãe de Clayton, um rapaz de 29 anos que, há menos de dois anos, trabalhava como mecânico na barragem da Vale. Clayton adorava andar de moto e fazer trilha. Aqui estão as motos do Clayton. Ele amava essa moto. Para dar os passeios deles nos dias de folga, ele amava. E ele tem a outra moto, que é de trilha. O nome dessa moto era Cicarelli. Ele amava fazer trilha. Todo final de semana que tinha folga, ia com os amigos fazer trilha. Amava. Era a paixão da vida dele fazer trilha. Amava. Foi Anastácia quem escolheu o lugar para a nossa conversa. Aqui é o quarto do Cleito. A cama do Cleito, os capacetes do Cleito, tudo dele, tudo aqui lembra o Cleito. Está tudo do mesmo jeito, não tive condição de tirar nada. Não vou tirar nada, tudo ao meu tempo. Às vezes as pessoas falam comigo, nossa, mas você precisa mudar. Mudar para quê? A dor que eu sinto no meu peito, a falta que ele me faz, se eu tirar tudo aqui não vai mudar, então deixa tudo do jeito que está. Na verdade, essa dor da perda, a gente aprende a conviver, né? Nunca esquecer. Mas o dia que eu aprender a conviver, aí eu vejo o que eu vou fazer, porque eu já estou sofrendo tanto com a saudade do meu filho, então qualquer coisa que eu fizer vai me machucar mais. E eu não tenho necessidade de me machucar mais, porque já estou muito machucada. Você contaria para a gente onde é que ele estava? Não sei se é melhor talvez o Arthur contar. Não, eu conto. Então vamos lá, por favor. Na hora do acidente, eu sei com certeza, ele trabalhou a manhã inteira no ITM, e na hora do almoço, ele desceu para almoçar, ele e mais quatro amigos, um motorista e um amigo, e dois colegas que trabalhavam com ele e ele. Dois colegas ficaram no restaurante para almoçar e a caminhonete levou ele até a oficina, que ele foi guardar as ferramentas. E a caminhonete foi um pouco mais para frente, perto do pé da barragem, virou e retornou para o ITM lá em cima. Quando eles estavam voltando, desabou tudo. Toda a barragem veio abaixo. Então, eu tenho com certeza, o meu filho estava dentro da oficina, no momento da tragédia. E assim, todos os dias eu levantava de manhã, abria a porta para ele, era aquela coisa de mãe, sabe? E chamava ele aqui no quarto. Eu abria a porta porque eu tinha medo, assim, que ele atrasasse e não achasse a chave para abrir a porta e perdesse o ônibus. E todos os dias eu arrumava a merenda dele, todo dia à noite. Porém, quando era o misto quente ou os pães com ovos, eu arrumava de manhã. Dia 25 de janeiro, eu fritei os ovos, coloquei no pão, enrolei no papel alumínio e coloquei para ele ir. Então, a última lembrança que eu tenho, eu vendo o Cleiton saindo, toda arrumadinha e eu ficando, sem saber que dali poucas horas tudo ia acontecer, meu filho ia embora para nunca mais voltar. E eu soube, assim, pelos relatos que ele não tinha almoçado. Então, a última refeição do dia, a última da vida dele, foi feita pelas minhas mãos. Foi o lanche da manhã, porque ele faleceu antes do almoço. Você conseguiu recuperar o corpo dele? Como foi isso? Consegui. Ele já foi sepultado, dia 5 de março. Só que ele foi reconhecido pelo meu DNA. Tipo, não tinha nada no corpo do meu filho que podia identificar. Ele, como que eu vou te relatar? É como se batesse num liquidificador gigante. A barragem se rompeu ao meio-dia e 28 minutos, hora do almoço. Eu não tenho alguma coisa para falar dele, sabe? Mas eu tenho coisa que eu gostaria de falar para ele. A minha vida vira de cabeça para baixo, porque quem conviveu aqui com a gente sabe que... Meu irmão, ele sempre foi um amparo enorme para mim. A gente se amava, né? Exatamente. A gente se ama, na verdade, porque não é isso que vai fazer eu deixar de amar o meu irmão. Aqui todos estão recebendo um pagamento mensal emergencial retroativo a 25 de janeiro. Esse pagamento mensal emergencial é um acordo construído junto ao juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública em Belo Horizonte. É um acordo que garante a todo morador de Brumadinho e a toda pessoa que more de Brumadinho até a usina de retiro de baixo, até um quilômetro da calha do rio Paraupebla. As pessoas já estão recebendo esse pagamento mensal emergencial. Um salário mínimo para adulto, meio salário mínimo para adolescentes e um quarto de salário mínimo para crianças. Seguimos caminho e fomos conhecer um grupo de jovens moradores de Brumadinho. Eles criaram um grupo chamado Amigos de Brumadinho. São voluntários. Pelas paredes vemos os nomes das vítimas. E nos surpreendemos com tantas doações ainda estocadas aqui. Por que será? A Vale doou um dinheiro emergencial que é mil reais para todo adulto de Brumadinho. Então aquela necessidade da urgência, de pessoas passando fome, diminuiu. Só que a gente acredita que ainda é muito importante porque mil reais por mês não tira ninguém da miséria. A gente quer tentar continuar ajudando os mais necessários de toda forma. Nós já temos várias famílias cadastradas que a gente dá um auxílio recorrente. E a cada vez mais a gente vai descobrindo a realidade do município que a gente não tinha ciência. Então além das que a gente tem cadastrado, como o nosso trabalho no dia a dia a gente conhece várias famílias, a gente faz esse atendimento recorrente e a gente adere a novas famílias que estão precisando. Quantas famílias você tem cadastradas aqui? Nós temos em torno de umas 100 famílias cadastradas. Você chegou a perder algum parente? Perdi. Perdi uma prima que era igual a irmã para mim. Ela que deu um start no estudo. Ela que foi, infelizmente, acho que todo mundo tem um pouquinho de egoísmo ali, que acho que você só acorda para o mundo, você só percebe a necessidade quando alguma coisa acontece com você. Assim, a gente fica o dia se exaurindo para chegar em casa e descansar. Não tem tempo de pensar. Porque pensar ainda é muito difícil. Parece que é um pesadelo e que a gente vai acordar. Só que é todo dia isso. Todo dia quando você acorda, você fala assim, não é, não vai voltar. A sensação que a gente tem é como se tudo pudesse voltar para o dia 24 de janeiro, né? É isso. É isso que você está falando para mim. Justamente. E a gente perdeu muita coisa. Todo mundo perdeu tudo que tinha. Eu falo assim que a gente perdeu a gente. Sabe? A gente ainda teve essa felicidade, a gente que está aqui junto, de conseguir se reinventar, né? A gente conseguiu pegar isso e transformar isso em uma coisa boa. E é isso que dá força para continuar, porque... Saber que a gente pode fazer alguma coisa sustenta. É. Como é que estão as crianças de Brumadinho? Então, a gente está vivendo uma realidade muito pesada, que, por exemplo, na minha escola, tem a turma de maternal 2, mais da metade são órfãos. Eu tenho um aluno que perdeu a mãe. E é uma criança muito especial. E a gente fica tendo que driblar essa situação. Quando a gente está com a criança, principalmente por perto, você não tem outra opção a não ser guardar a sua dor. Você não pode transparecer isso. Você tem que dar força. Você tem que se mostrar presente. E dar esperança. É isso que a gente pode fazer. E levar um pouco de alegria e mostrar que a gente também pode ter felicidade dentro da gente, apesar de tudo. Eu perdi um tio, que era uma pessoa muito próxima, e perdi muitos amigos, pessoas que conviviam comigo e com a minha família. O meu tio não era funcionário da Vale, ele era terceirizado. Ele estava trabalhando em cima da barragem no dia do rompimento. Logo quando aconteceu, assim, foi até uma surpresa, porque era para ele ter saído da Vale, se não me engano, duas semanas antes. Não era para ele estar na Vale. Então, quando aconteceu o rompimento, nós, na minha família, a gente não se assustou muito. A gente não se preocupou muito com ele. A gente foi logo nos nossos amigos, que a gente sabia que estava trabalhando lá. E, assim, horas depois a gente foi ficar sabendo que ele estava lá ainda. No dia do rompimento, eu estava em uma reunião familiar na casa da minha avó, e ela tem um sítio próximo ao Inhotim. Foi desesperador, assim, porque foi algo inesperado. A gente estava conversando e eu recebi uma mensagem no meu telefone de uma prima. Me desculpa. Chorar é bom, Lorena. Ajuda, sabe, ao luto. Ajuda a gente a entender as coisas. E você está fazendo um trabalho muito bonito. Posso ter certeza disso, tá? Eu posso que eu já falo na parte do que eu estava falando. Que você se sente à vontade. Tá. O dia 25 foi muito desesperador, assim, porque eu recebi uma mensagem da minha prima dizendo, assim, que a barragem tinha rompido. Aí eu falei... E isso foi segundos depois que a barragem tinha rompido. Ela recebeu essa mensagem porque ela tinha uma amiga que, se não me engano, tinha um namorado que trabalhava lá. E foi, assim, uma coisa instantânea. Aconteceu lá e ele avisou e ela me avisou. E eu falei assim, ó, pai, a barragem rompeu. Meu pai está assim, não, não rompeu porque já está desativada há bastante tempo. Eles não estão mexendo lá mais. Eu falei assim, será que não? E meu pai trabalha no Inhotinho. Aí, assim, foi questão de segundos. Todos os telefones da minha casa começaram a tocar. Todo mundo recebendo ligação. E aí meu pai recebeu uma ligação oficial do Inhotinho, avisando que realmente tinha rompido. Assim, em questão de segundos, a rua da casa da minha avó virou um caos. Era carro de polícia passando, avisando que era para as pessoas saírem da rua. O Inhotinho começou a evacuar, pediu para os visitantes irem embora. Os visitantes estavam passando assim. Era uma cena séria de terror. Você vê todo mundo saindo das suas casas, levando as coisas como podia dentro dos carros. Todo mundo ficou muito desesperado e ninguém sabia o que fazer. Não tinha ninguém auxiliando as pessoas. Então, assim, era criança correndo para todos os lados. As pessoas levando o que tinha dentro de casa, como podia, dentro dos carros. Os visitantes do Inhotinho passando, assim, a 100 por hora dentro dos bairros. Então, assim, foi uma coisa muito assustadora, sabe? Muitos moradores de Brumadinho nem entendiam a dimensão dessa barragem. Nem sabiam que era uma barragem muito grande, sabe? E foi no decorrer das próximas horas que a gente foi tentando entender a situação que estava acontecendo. E foi muito angustiante, porque eram informações que se contradiziam o tempo inteiro. Às vezes chegava informação falando, assim, que não, que não tinham morrido muitas pessoas. E logo depois já tinha a informação de que as pessoas teriam realmente morrido. Mas aí a gente ficou sem saber se sim ou não. Então, assim, muita gente passou por essa angústia, sabe? Durante muitos dias. E, assim, ninguém consegue entender o que é isso. De você ter a esperança de que aquela pessoa está viva, mas talvez, assim, lá no fundo você saiba que não, sabe? Fomos até o Iotim, que fica a cinco quilômetros do centro de Brumadinho. Era uma quarta-feira, dia de visitação gratuita. Depois de uma queda grande no número de turistas por conta do rompimento da barragem da Vale, Ver esse enorme museu a céu aberto, repleto, traz um pouco de alento. Quase oito mil visitantes passaram por aqui nesse dia. Iotim recupera, pouco a pouco, seu fôlego. A gente viu julho como um período de reaquecimento desse público, das pessoas chegando. E, dentro desse volume, pessoas narrando que já conhecem Iotim e que estão voltando por saber desse momento que a cidade está vivendo. Então, o movimento solidário de estar perto, de sentir que a visita a Iotim é um modo de apoiar, porque as pousadas se movimentam, a economia se movimenta, todo o circuito do turismo. Primeiro, a gente estabeleceu a gratuidade, para quem é de Brumadinho, para todos os dias e horários da semana. Em poucos meses, quatro mil pessoas se cadastraram, mil pessoas já estiveram aqui. E é interessante porque as pessoas vão se apropriando do lugar como um lugar para estar, um lugar de paz, um lugar de encontro, de repouso. Então, essa foi uma baixada de muros que nós fizemos para essa integração com o território. Estou no Iotim aproximadamente nove anos. Esse estar meu aqui é tanto psicológico como físico. É um lugar que eu admiro muito. Trabalho com gosto, com amor, com carinho. Tenho uma satisfação em estar aqui. Apesar de todos os problemas que a gente pode estar atravessando hoje, no momento, na cidade, eu encontrei um apoio, uma força maior nesse lugar. Eu estava aqui no Iotim. O momento da tragédia, o momento real, a gente estava até na hora de almoço. Eu estava lá em cima, no local que a gente faz o descanso da gente ali. Então, aconteceu que eu recebi uma ligação da minha esposa, dizendo que tinha rompido a barragem. Até então, eu sabia o potencial dessa barragem. Eu acho que eu trabalhei dentro dessa mina durante um período de seis anos. Eu conhecia essa mina lá. Então, o que acontece? Eu sabia que a gravidade era maior. E sabia também o local que a minha irmã podia estar no local na hora do acidente. Eu sabia que ela estava numa linha de risco, que era a linha do mochelifado, e que ela estaria envolvida naquilo. Tinha 90% de chance. Sim, a irmã dele morreu. Escolhemos seguir até o alto do Iotim, onde fica uma obra muito impactante. O artista Doug Aitken captou o som da terra a 200 metros de profundidade, instalando microfones, como se fosse num grande poço. Nos aproximamos. Subitamente, os visitantes vieram. Há neste som algo simbólico, que vai além da obra do artista. E que pode nos remeter àquele 25 de janeiro de 2019. Seguimos em direção ao córrego do Feijão, a localidade bem perto da barragem que rompeu. Gustavo nos acompanha. Ele tem um restaurante em Durumadil. Agora a gente está enfrentando outro problema aí, porque a galera recebendo esse dinheiro da Vale, não está achando que muitos comércios estão precisando na cidade agora, é de trabalhador, com muita gente parando de trabalhar por causa desse salário que está recebendo. Vivendo por um salário mínimo e largando os outros empregos. Motoboy é uma coisa que não acha mais para entrega de pizza, hambúrguer na cidade. Em todos os lugares está faltando, está precisando. Tem muita gente pedindo demissão, tem muita gente querendo viver as custas desse salário mínimo só. O que a gente vê aqui o tempo todo, em Durumadinho, caminhão. O caminhão subindo e descendo, vai e vem, constante. Mais caminhão na frente. E vamos tentar chegar o mais próximo possível que a gente conseguir do local aonde rompeu a barragem. Pode ir. Aqui era o pontilhão. Aqui passava o trem, é isso, Gustavo? Aqui é onde teve aquela imagem de um rapaz resgatando uma mulher com a corda. E o galo não passou e levou tudo. O que eu me lembro é que era tudo mata fechada. Hoje tem um espaço aberto onde a lama passou. No final daquele ponto, a lama veio descendo, descendo e tomou tudo isso aqui. Sim, sim. Tinha uma pousada aqui perto, tinha um pontilhão também. A pousada foi engolida pela lama. Quinze pessoas morreram e uma segue desaparecida. Então, agora, nós chegamos no ponto limite, mais próximo de onde era a barragem. E aqui a gente vê que tudo isso aqui era uma floresta. E agora, os homens trabalham para retirar essa lama. Você perdeu amigos, parentes? Então, eu tive vários pais de amigos, irmã, primo. Tive bastante. Parente meu, graças a Deus, não tive nenhum. Mas conhecido vários também. E todo lugar que você vai, cada pessoa tem um amigo próximo, um parente que faleceu nessa lama. Bem perto dali, mora o Sr. Sebastião. O estoque de água já nos sinaliza que aqui a água não é mais potável. Não mais. O Sr. Sebastião viu tudo do alto de sua casa e nos conta que salvou um bebê. Salvou uma criancinha aqui embaixo? Sete meses. Sete meses, um bebê? É. Lavou ele na pilha dentro ali. Como? Lavou ele na pilha dentro ali. Não tinha luz. Lavou na pilha? É, água fria. Depois o senhor encontrou a mãe e os parentes dela? Não encontrei. Talita tinha chegado na casa da irmã, em Brumadinho, quatro dias antes do rompimento da barragem. A lama arrastou a casa, levou tudo. A irmã de Talita conseguiu se salvar, mas sua filha morreu soterrada. Perdeu a filha, a única, e a sobrinha faleceu. Talita foi arrastada pela lama e agora, seis meses depois, ainda se recupera. Já fez quatro cirurgias. Eu dentro da lama, parece um liquidificador. Isso lá dentro. Eu estava deitada no chão, no corredor da casa, com meu sobrinho, do meu lado. E a minha irmã, ela estava na cozinha, ela escutou o barulho primeiro. Ela só gritava, que é isso, que é isso, Talita e Laís. E a gente sem saber isso entender, ninguém sabia o que era, porque a gente não sabia que lá tinha essa barragem de rejeitos. Então, a gente levantou e foi direto para a sala. A gente começou a correr em círculo, não sabia para onde que ia, o medo. Aí eu vi uma água baixa, uma água suja mesmo. Aí veio aquela onda para cima da casa e... Arregaram a gente. Aí quando eu vi que uma coisa que sufocava, eu tampei o meu nariz e foi. Até chegar na superfície. Onde era um clube, em Brumadinho, hoje é um centro de atendimento às vítimas. Essa calma aparente é só aparente. Aqui também é um centro de comando. E, claro, são muitas as providências a serem tomadas. Nós adequamos esse projeto numa condição... Diariamente, às 9 horas da manhã, nós temos uma reunião que chamamos de reunião de comando, com o corpo de bombeiros, com a defesa civil, com a polícia civil. Então, tratamos assuntos relacionados ao planejamento e execução das buscas, pelas vítimas ainda não encontradas, assuntos relacionados aos impactos de obras. E temos áreas ainda que não foram tão mapeadas para serem exploradas do ponto de vista de buscas, mas a execução ainda não foi feita. Neste período de estiagem, é visível assistirmos ao Rio Paraopeba muito castigado. Fizemos o fechamento da estaca-prancha, que é uma barreira importante para evitar que esse rejeito chegue até o rio. E estamos concentrando, então, todo o tratamento entre o rompimento e o córrego ferro do carvão. Então, são os primeiros 10 quilômetros onde está a maior concentração de material vazado. Lembrando que a barragem tinha 12 milhões de metros cúbicos, cerca de 10 milhões vazaram. E a gente tem 6 milhões de metros cúbicos entre o ponto de rompimento e o córrego ferro do carvão. E a medida que o material do córrego do ferro do carvão está sendo aproveitado, está sendo limpo, e a água está sendo retornada com turbidez baixa e sem sedimentos, e essa estação de tratamento funcionando 24 horas por dia, a perspectiva é que a contribuição dessa água limpa melhora a condição geral do rio também. A casa está em reforma. Graças a Deus! Os voluntários agora ajudam a reformar a casa da família de Nair. Percebemos aqui uma corrente de afeto que vai se formando. A ninhada dá um pouco de alegria para a casa da família, que fica bem pertinho de tantas casas abandonadas. Eu mudei para aqui 5 dias antes da barragem estourar. E recepção calorosa, né? E eu tinha saído para levar o Vitor no médico, que é meu menino especial, né? Aí eu levei os outros todos também. Foi quando a barragem estourou. Tinha um moço que fazia caminhada todo dia, um senhorzinho, que desapareceu. Eles acham que ele tem duas semanas, que achou um corpo, acha que é dele. Mas só que não é nada comprovado ainda. Vê bem, estourou. Quantas pessoas que morreram aqui? Quantas casas que foram destruídas? Recupera? Não recupera mais. Por mais que a Vale tente, isso aqui não vai ser o que era antes. Não vai ser nunca o que era antes. Sabe? Não só em coisas materiais, mas psicológico, as pessoas. Foi fechado o acordo com a juíza de Betim. Homologando a questão trabalhista, então a gente tem pagamento de 500 mil reais para pai, mãe, filho e cônjuge, de cada vítima, para cada um individualmente. Mais 200 mil reais para cada um dessa categoria da família, por conta de um seguro de acidente de trabalho. Mais 150 mil para irmãos. No acordo coletivo do Ministério Público do Trabalho, esse foi o valor tratado e no acordo da Defensoria também. Para mim eu vou conviver com essa tristeza. Dinheiro nenhum que a Vale der, para mim não vai ter valor. Vai ter valor nenhum. Nenhum, nenhum. A maioria das pessoas, meu Deus, que eu conhecia, todo mundo morreu. A caracterização, se vai ser crime doloso, culposo, inundação, qualificado pelas mortes, como aconteceu no nome da Justiça Federal, então ainda é muito cedo. Então nós vamos procurar impor uma responsabilidade penal integral e exemplar àqueles que têm responsabilidade. A gente sabe muito bem que o tempo vai passando e a vida vai, de uma certa forma, tomando outra força. O que você tem a dizer agora, seis meses depois? Hoje a gente sente um pouco de abandono. Porque no começo, o mundo todo estava voltado para Brumadinho, Brumadinho recebia muitos voluntários e meio que parece que está caindo no esquecimento tudo. E o Cleiton falava muito comigo, Mãe, fica trabalhando tanto, mãe. Você precisa passear um pouco, mãe. A vida é um sopro. Mãe, fica trabalhando tanto, mãe. Mãe, fica trabalhando tanto, vamos ao lado. Amém.